Olá, eu sou Cosme Massi, vamos responder a mais uma pergunta aqui enviada pelos nossos espectadores. Os Espíritos encarnam sempre na mesma pátria? Bom, essa resposta para todos aqueles que conhecem a Lei do Progresso, uma das leis fundamentais colocadas por Allan Kardec, a resposta é simplesmente não. Para que o Espírito possa avançar na escala espírita, deixando de ser Espírito imperfeito, virando Espírito bom, adquirindo conhecimento, sabedoria, experiência, avançando até a ordem dos Espíritos puros, ele tem que viver em muitas pátrias, em muitos países, em vários globos, em vários planetas diferentes. A nossa pátria é ilimitada, temos muito o que aprender, tanto no planeta Terra, reencarnando em muitas culturas diferentes, quanto reencarnando em vários planetas diferentes para aprendermos, para conquistarmos os valores do intelecto, os valores da moralidade. Muito obrigado pela questão e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto